O ar tinha gay! E aliás do meio! Do nada! Nascenta ela! Nascenta! Ai eu me estima desce vei, calma, ta tudo bugado Morreu Nossa, o cara lá dá porque feriu Ah, eu desci pra mamar aqui vei, tive branco mesmo Pronto pra dar uma sugada Agora eu vou sugar de azul Propeçou um primo aqui já Propeçou outro primo Propeçou outro primo, tem um time aqui na escada Ah, eu estaquei ele Foda-se Ah, perfeito É outro time, tá? É, eu falei que era o time louco Pode clicar, pode clicar É que um morreu aqui Ah tá, esse eu não sabia Entendeu? Era um solo no meio de nós seis Agora fez sentido Quebrei outro lindo Quebrei outro lindo Mano, tô quebrando vários limpos velho Mano, tô quebrando vários limpos velho Vou colocar minha porra aqui, deve ser algo Puxa ai que eu vou rebar meu roxo Até o time chegando nas costas né Puxa ai que vai encontrar Puxan ai vai ficar igual a causa do o incêndio Puxa ai vai ficar igual a causa do oit Pegou alguém Oh, eles vão querer subir agora Oh, eles vão querer subir agora Oh Dei sem um A direita, o Zip tem, eles estão tomando tiro do raio da esquerda, tá cuidado Aham Ah, tem os carona na esquerda Eu avancei neles aqui na trollagem Peguei um Peguei um Tem um cara atrás de você? Tem um cara atrás de mim Peguei mais um Tomate sim Caralho, o outro Timber chegou Tô me healando, tá de boa Tô me healando Tô me healando Brudeu de novo O outro quebrado Tô me healando Jogou nae Tô me healando Um de vida, tá de insane é outro time aí dentro, é outro time, é outro time a Rafe tá aqui mano, como que vem um time aqui, velho? não sei é, se tu ressar, a gente... se você não ressar, você vai morrer, velho se você ressar, a gente morre justo calma, calma não vieram nossa, eles não vieram aí, foram pro raio é um atlete aqui em barca tá ó, os caras no raio, de onde você veio? tem raio aí? é, naquele raio olha lá, o cara espalha ali atrás a torre de vermelho tá ótimo mano, eu sou louco, confio tanto na sua APK, velho, olha o que eu vou fazer meu Deus isso aqui é confiança, tá? deu certo o cara tropeçou aí ai, eu falei que tu vai fazer isso oh eu não tô nem enxergando esse mano eu não sei eu não sei se ele me atirar, você avisa rapidinho que lugar tá dela que lugar tá dela eu vi espada tá? tá mesmo? vai, se mete caralho, tá mesmo só achei que atravessava, gente agora eu joguei fogo nele agora eu tô com fogo em um uma travessa, que merda não nossa, ele foi ele foi, ele foi, ele foi ele tá de espada, ele tá de espada espada contra espada, né? o lote é muito bobo assim caralho, nosso time é o melhor que tem, velho não tem como, o moleque é diferenciado mesmo não achei o cara mano, eu uso isso aqui como zoom toda hora, velho é muito bom se tirar de crabe, eu mereço, né? ai, esse cara à esquerda mano, por que esse cara tá me atirando de... é... a ult, sabe? a ult do... 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 pet? da zoom passei pro irmão aqui quem sabe que eu tô aqui, óbvio meu deus, não dá granada pô achei dois aqui quebrei os dois pô, esse cara tá de machife me trollando tá no meu low aqui agora, aqui dentro me deu uma espada me deu uma espadada já olha a quebrada toda aí tô passando battery hold on chegou a nossa espada main, uma espadachim jaa tá aqui, tô aqui manteu, cê dois tá batei um, matei um, matei um falta só um vamos ver, vamos ver ó, aumenta o coiote, hein ó, esse espada... eita e tomou uma neje do cu morreu morre, cê, cê tomou uma neje cê tomou uma neje cê tomou uma neje irmão, não faz isso não não, um coiote, não é que tá segurando ele cila, coiote ui, coiote meteu o pé Ele vai ressar, olha isso Por que o Corat foi ressar o C, mano? Eu não sei Eu acho que Ele foi tentar suapar Ele é bom, ele tá ultado Toma Toma Nossa, que bagulho quebrado Mata o último, faz teu nome Toma Ganhou No Coratizão amassou Toma, filhas da puta Mano, essa espada é bizarra Nossa, amassou, velho Mano, o Anônimo deu 3 meses pro Stream Elements Não é possível Mano, alguém de Anônimo Deu 3 meses para o Stream Elements, mano Tamo junto É nóis demais Caralho, não entendi Não, por favor Tirei alentos aí 3 meses Tirei de prazo Qu Fr explode Atriz Tirei alentos aí E aí Música Legenda Adriana Zanotto